Esse é um capso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E se você estranhou essa mudança no horário, normalmente é 8 da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiv, é porque entrou o horário de verão deles lá, né? Então são, de fato, 2 horas da tarde. Entre finalzinho de março e finalzinho de outubro, eles têm esse horário de verão lá na Ucrânia, né? O vídeo dos russos, que a gente mostrou ontem, que eles reclamam de estarem sendo usados como bucha de canhão, e que a unidade deles tem pessoal que fica na retaguarda para matar quem recua e coisa e tal, isso causou muita discussão lá na Rússia. Um blogger militar russo identificou cada uma das pessoas que estava naquele vídeo e botou o nome das pessoas, ligou o perfil no VK deles lá, e no final das contas isso está dando uma grande discussão. Muita gente criticando as pessoas por estarem falando contra esses métodos, outros dizendo que é um absurdo mesmo, que estão sofrendo a mesma coisa. Está causando uma grande discussão lá na Rússia isso, né? Ucranianos recapturaram uma instalação próxima de Optin, aqui em Avidivka, mostrando o quão frágil é o domínio russo ali na região, né? O quanto a ofensiva russa ali não tem substância de fato. E surgiu uma outra explicação sobre por que os ucranianos não abandonaram Barmut, continuaram lutando ali, e de certa forma essa explicação também explica o porquê de Avidivka. Por que os ucranianos estão meio que deixando os russos avançar um pouquinho ali em Avidivka, né? A explicação é simples, é porque os ucranianos não querem deixar os russos pararem, fazerem uma pausa na guerra que certamente eles fariam se tomassem Barmut, né? Vamos entender esse assunto depois em mais detalhe. O Putin avisou que vai instalar mísseis nucleares em Bélaros. Então, bem aqui no centro da Europa e coisa e tal, o pessoal todo mundo preocupado com isso, fazendo um escarcel disso daí, sendo que não tem motivo nenhum pra isso. Os russos já têm mísseis aqui em Kaliningrado, então não faz muita diferença mísseis em Bélaros, né? É só mais uma pequena tentativa de chantagem nuclear padrão do Putin sempre que ele começa a perder, que ele vê que a perspectiva dele no campo de batalha é ruim, ele apela pra essa cartada nuclear e o que você tá vendo tanta gente discutir isso daí é a propaganda russa que quer fazer disso uma grande questão. Isso não é novidade nenhuma, a gente vai mostrar aqui e não faz diferença nenhuma. A OTAN muito provavelmente vai só reclamar formalmente disso daí e talvez mandar mais arma pra Ucrânia, mas não vai tomar nenhuma atitude em relação a isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John 27, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com um incêndio, mais um grande incêndio lá na Rússia dessa daqui em Voskeresk, uma planta de produção de chumbo lá na Rússia então um grande complexo industrial. Dá pra ver aqui, a nuvem tá bem grande aqui em cima da cidade dá pra ver o incêndio aqui nessa região aqui mas ao fundo uma planta de produção de chumbo então pegou fogo lá na Rússia mais um desses incêndios. Isso aqui provavelmente é acidente ou é falta de capacidade mesmo, Vladimir fumando mas é só pra mostrar o quão comum é esse tipo de coisa, né? Uma outra situação, a gente já não sabe pode ser que seja também um acidente, pode ser que seja um ataque ucraniano isso aqui aconteceu em Azov Azov fica perto aqui de Rostov-Ondon aqui tá vendo? Azov, essa cidadezinha aqui próxima de Rostov-Ondon alguma coisa no porto explodiu, vamos ouvir aqui não dá pra ver nada, o barulho, só dá pra ouvir o barulho do que aconteceu mas deu pra ver que foi uma grande explosão ali na região do porto de Azov aí aqui já não dá pra saber é possível que tenha sido só acidente também mas será que teve algum ataque ucraniano ali? não dá pra saber certamente Rostov é uma cidade que os russos têm usado para o esforço de guerra, né? pra apoiar o esforço de guerra russo é um porto, não é um porto muito bom aqui porque o mar de Azov, ele é um mar muito raso, né? não tem muita profundidade então navios de grande profundidade de grande calado não conseguem chegar aqui em Rostov é um porto, mas não é um porto assim tão importante os portos mais importantes da Rússia nessa região ficam nessa costa aqui aqui em Novorossiq, principalmente Tuapse também é outro porto grande bom, então o primeiro foi acidente com certeza o segundo a gente não sabe o terceiro a gente sabe que foi ataque ucraniano esse daqui foi o que aconteceu num local lá em Svatov onde os russos tinham um conjunto de tropas ali, né? seria nessas casas aqui na região de Svatov que foram atingidas por Haimars ucranianos aqui tem até o cara da plaquinha mostrando a destruição causada e coisa e tal o pessoal mostrando aqui é lógico que eles mostram isso aqui dizendo olha só que absurdo os ucranianos atingiram civis e coisa e tal mas não, a gente sabe que isso aqui era instalação militar mesmo tinha muita gente, muito soldado russo aqui e isso foi exterminado nesse ataque excelente, excelente ataque bom, lá na Rússia esse vídeo está causando muita complicação muita discussão, né? a gente falou sobre isso ontem, né? então, os soldados desse pelotão desse batalhão ontem o Dmitry falou aqui que eles seriam alguns mobilizados e convictos, prisioneiros o exército russo também ele está imitando o grupo Wagner e tem ido em prisões russas e oferecido aquela história de você luta seis meses na Ucrânia e depois você está livre e você cumpriu sua pena, né? enfim mas depois a gente descobriu que não que não tem presos nesse daqui só mobilizados mesmo imobilizados com experiência militar anterior ou seja, embora não chegue a ser uma tropa de elite russa não chegue a ser um pelotão uma das melhores tropas russas está acima da média porque você tem lá na Rússia muito prisioneiro sendo mandado para a carne de bucha de canhão mesmo para o moedor de carne mesmo e você tem muito mobilizado sem experiência militar então é aquela pessoa que é mais crua ainda da coisa então esse pessoal aqui está acima da média na escala do exército russo, né? e a gente falou sobre esse vídeo ontem não vale a pena repetir tudo mas basicamente eles estão dizendo que o pessoal não deixa recuar que o comandante coloca pessoas com armas na retaguarda se alguém recuar, atira e além disso o comandante estava cobrando dinheiro ou seja, se você pagasse se o pessoal se cotizasse e desse grana para o comandante não era enviado para a linha de frente se você não pagar você acaba sendo mandado imediatamente para a linha de frente enfim estavam fazendo várias reclamações aqui e esse tipo de reclamação de soldado é sempre algo que chama muito a atenção primeiro porque tem gente que faz isso falso eu já vi vídeos de soldados ucranianos reclamando disso daí também e os caras falavam mal ucraniano ou seja, na verdade não eram ucranianos eram russos fantasiados de ucranianos reclamando no vídeo mas além disso veja, existem uma quantidade enorme de soldados lá ou seja, estamos falando de 200 mil 300 mil soldados russos e ucranianos naquela região é lógico que vai ter alguns casos particulares de problemas em qualquer exército então o pessoal fica muito nesse negócio ficar reclamando é uma besteira você está manchando a imagem do país sem ajudar nada sem resolver nada um determinado blogger militar russo falou assim quer ver? isso daí deve ser ucraniano se fazendo passar por russo e falou não, fiz uma busca dessas pessoas porque deviam ser ucranianos que estavam no vídeo dizendo que eram russos e que são pagos e para fazer essa propaganda contra a Rússia e eu não vou escrever os nomes e sobrenomes dessas pessoas mas a principal coisa é que eles são vivos e foram identificados como guerrilheiros russos mesmo e não são todos da mesma região mas de diferentes regiões por exemplo Arhangelsk, Kaliningrado Rostov-Undom Rusk e coisa e tal e vários deles já serviram anteriormente no exército alguns são voluntários desde 2014 2015 ou seja o que ele fez foi ao contrário de provar que eram ucranianos se fazendo passar por russo ele acabou identificando os caras como russos mesmo e é o pessoal do Greyzone eles são ligados ao grupo Wagner e daí levantou um monte de discussão lá porque aí ele ficou atestado que são russos mesmo reclamando e aí muita gente criticou esses caras ficou criticando eles porque aí depois ele não botou o nome das pessoas aqui mas aí outros foram atrás e já espalharam lá no espaço informacional russo o nome de todo mundo a ligação do Facebook de lá lá eles usam o VK que é um Facebook de lá já mandaram os links todos todo mundo já sabe quem é que está nessa imagem e aí tem muita gente criticando eles por estar falando algo que no final das contas está sendo usado pelos ucranianos e coisa e tal para dizer como a situação dos russos está ruim mas por outro lado também dá para entender o que o cara está falando realmente é um absurdo de um comandante que cobra para não te mandar para a linha de frente enfim essa é a grande discussão que está tendo lá na Rússia em cima desse vídeo muita gente a favor dos caras dizendo que é um absurdo mesmo o que está acontecendo outros criticando eles por terem feito esse tipo de vídeo e agora todo mundo sabe quem é cada pessoa realmente é meio assustador isso e é lógico isso dificulta a tarefa russa de recrutar voluntários os russos querem recrutar mais um monte de gente o Putin está querendo evitar fazer uma mobilização forçada mas eles estão prometendo uma série de recompensas para os soldados inclusive essa daqui estão prometendo 650 dólares para cada quilômetro que eles conseguirem avançar na linha de frente se o pessoal que está lá na Ucrânia nesse momento estiver recebendo esse mesmo valor eles provavelmente vão receber zero dólares pelos últimos meses porque não avançaram nada no final das contas tirando o grupo Wagner que avançou ali em Barmut no resto da linha de frente não teve praticamente nada de avanço então é muito engraçada essa promessa russa aqui de pagar por quilômetro avançado dizem que foi alguma coisa desse tipo que acabou causando as tragédias ali em Vuledar justamente os comandantes tinham algum tipo de incentivo monetário para conseguir avançar sobre a cidade quem conseguisse entrar em Vuledar primeiro ganharia um prêmio ou coisa do gênero e isso acabou fazendo com que eles se jogassem para tentar tomar a cidade de qualquer custo o mais rápido possível antes dos coleguinhas e daí isso pode ter sido um dos fatores que acabou causando a tragédia russa ali em Vuledar os ucranianos trucidaram os russos ali que tentaram tomar a cidade já em três ocasiões diferentes enfim tem que tomar cuidado com esse tipo de incentivo esse tipo de incentivo nem sempre retorna o resultado esperado mas sendo russos fazendo isso tomara que continuem dando incentivos errados o quanto mais melhor até acabarem com essa guerra de uma vez por todas bom o Rafael Grossi que é o chefe da IAEA aquela instituição da ONU sobre energia atômica disse que vai novamente a Zaporizia porque segundo ele a situação está crítica os russos estão fazendo consertos e alterações nos reatores de forma arbitrária e a gente falou sobre o último o último bombardeio de mísseis russos na Ucrânia que destruiu a linha que alimentava a Zaporizia então a usina ela tem que ser desligada mas ela não pode ficar sem energia elétrica porque precisa refrigerar o combustível do urânio então é realmente uma preocupação a mais essa situação lá na usina nuclear de Enerrodar bom outra situação preocupante está acontecendo em Melitopol a gente já falou aqui de vários casos dos partisões lá em Melitopol que atacam os colaboradores não é só em Melitopol Nova Karrovka em vários lugares ali tem grupos de civis ucranianos que fazem pequenos atentados contra os russos ali parece que tem mais de 500 cidadãos lá de Melitopol em câmaras de tortura principalmente depois que teve mais alguns ataques com sucesso por lá ou seja os russos estão aumentando a repressão ali na região o que é ótimo que significa que o povo ucraniano de lá vai receber de braços abertos os ucranianos quando eles forem libertar Melitopol e lógico não adianta nada fazer isso a questão toda é que os russos estão em uma posição errada eles são invasores eles são ocupantes não tem nenhuma justificativa ética moral ou de qualquer tipo para eles estarem ali então não vai acabar isso daí vai continuar o pessoal protestando sempre que possível né bom e uma notícia positiva os ucranianos retomaram isso daqui que é uma antiga base de mísseis um antigo complexo de mísseis que já está destruído há muito tempo não tem mais nada ali mas de qualquer forma é uma posição defensiva que fica no nordeste de Vezely tem tanta cidade com o mesmo nome lá na Ucrânia que é melhor você ver realmente pela coordenada e pela coordenada a gente sabe que é aqui essa região que eles estão falando e repara onde é que é isso é bem aqui do lado de Optin e ao sul de Avdivika ou seja a gente está falando aqui da região de Avdivika de algo aqui é bem aqui nessa região ou seja mostra que esse exagero vermelho que tem aqui nessa região realmente não corresponde à realidade é muito mais frágil isso daqui os ucranianos conseguem retomar com muita facilidade inclusive aqui em Avdivika esse é um ponto que o pessoal estava fazendo que os russos e ucranianos estavam lutando aqui nessa região e de repente os russos conseguiram avançar bastante coisa mas que muita gente estava dizendo que era quase como se os ucranianos estivessem deixando os russos avançar um pouco aqui e ficou na dúvida esse tipo de coisa é lógico que os russos queriam avançar eles querem cercar Avdivika querem conseguir cercar aqui a coisa toda e isso levantou alguns questionamentos aqui e a gente vai ver mais adiante que tem um pessoal discutindo o porquê de aqui em Barmut mais ao norte os ucranianos não terem abandonado a cidade já estava mais do que na hora de abandonar a cidade não tem nenhuma utilidade estratégica aquela cidade porque os ucranianos continuaram ali e é bem interessante o que eles falam bom antes da gente falar sobre isso aqui tem um vídeo que os russos fizeram dizendo que conquistaram uma grande fábrica de metais uma grande metalúrgica ali e o pessoal está dizendo aqui que é a Azon a Azon é essa região aqui essa grande siderúrgica que tem aqui essa metalúrgica que tem aqui em Barmut e de fato uma parte dela foi tomada agora não foi tomada toda ela o que os russos podem ter pego é um dos armazéns que tem lá uma das partes que tem lá o grosso dela ainda está em disputa e continua em disputa com idas e vindas mas aquele negócio você fica pensando o que os ucranianos estão defendendo isso daqui não faz sentido nenhum podia sair de uma vez e coisa e tal mas a história toda é justamente a questão das baixas que eles causam ou seja o atrito que os ucranianos conseguem com isso daqui aqui o Wall Street Journal diz que as linhas de frente ali em Barmut parecem que estão se estabilizando foi o que a gente falou ontem na verdade quem falou isso foi o Zalushni o general ucraniano e a questão toda é justamente eles falam aqui que ah isso acabou os russos acabaram perdendo muito pessoal ali tentando tomar Barmut mas os ucranianos tomaram também então tem todo esse questionamento sobre será que valeu a pena mesmo será que o grupo Wagner perder 10 prisioneiros 10 caras com pouco treinamento e o ucraniano perder um cara mas é um cara que tem um treinamento militar será que realmente vale a pena essa troca e até se você considerar população por população a população da Rússia é 3 vezes maior do que a da Ucrânia então seria um problema essa conta matemática simples aí mesmo que estivessem morrendo 5 russos para cada ucraniano como era a conta sendo feita pela OTAN ou 7 russos para cada ucraniano como era a conta feita pela Ucrânia e a gente chegou a discutir isso também algumas vezes o pessoal falando não porque poxa ok eles estão conseguindo fazer a atrição conseguindo matar os russos mas está cada vez mais difícil porque uma vez que a situação não é mais favorável quando você tem uma posição defensiva favorável é tranquilo você ficar matando um inimigo o inimigo acaba tendo que perder muita gente para avançar qualquer coisa mas o fato é que a situação aqui já não é mais tão favorável assim os ucranianos já estão aqui num aperto e continuam lutando ali e aí isso é sempre uma questão chegou durante um tempo o pessoal a criticar muito o general Sirsky porque ele estava justamente insistindo em manter Barmut e ficou essa dúvida ficou esse questionamento e enfim surgiram agora dois textos que falam sobre esse tipo de situação um deles é do Philip O'Brien em que ele fala justamente sobre isso por que a defesa da defesa de Barmut ou seja por que os ucranianos deveriam mesmo manter a defesa lá em Barmut e o que ele passa aqui em parte é justamente o que a gente já tinha falado aqui o meu argumento para isso que é simplesmente os ucranianos o alto comando ucraniano os generais ucranianos eles têm muito mais informação do que a gente tem então você presume que eles iriam tomar a decisão correta a verdade é essa muita gente tem essa impressão que as outras pessoas pensam errado que a lógica das pessoas está errada que elas estão raciocinando mal mas na verdade o que geralmente acontece é que as pessoas têm um outro conjunto de informações que elas estão submetidas diferente do seu e por isso que elas tomam a decisão diferente da sua a lógica é a mesma a lógica para todas as pessoas é a mesma todas as pessoas pensam de forma muito parecida o que muda é a informação que a pessoa tem para tomar a decisão e você só pode imaginar que eles têm muito mais informações do que a gente por mais que a internet tenha trazido uma revolução nesse aspecto hoje em dia a gente vê muita informação muito mais informação é impressionante você vê aqui brigas lutas que aconteceram no mesmo dia a gente já está noticiando aqui no dia seguinte enfim é muito rápido é muita informação que a gente tem com essa guerra mas isso ainda é menos do que tem a informação estruturada do exército ucraniano e da OTAN então tanto o exército ucraniano tem uma capacidade grande de pegar informações como a própria OTAN de forma que eles tomam decisões com base em coisas muito mais sólidas do que você pode pensar é realmente uma ilusão achar que a gente que está acompanhando a guerra vai ter uma decisão melhor do que os caras que estão lá fazendo a coisa diretamente não quer dizer que eles vão acertar sempre lógico a guerra sempre envolve risco sempre você tem risco de um lado e risco do outro não existe decisão certa numa guerra mas eles estão muito mais capacitados para tomarem essa decisão do que qualquer outra situação mas eu achei muito interessante a opinião aqui do Anders Puck Nielsen que é um especialista militar lá da Dinamarca e ele tem um canal em inglês e coisa e tal ele estava explicando aqui o que ele acha que é o motivo mais apropriado para isso de novo ele fala a mesma coisa que o Philip O'Brien que os ucranianos tem as informações eles sabem o que estão tomando a decisão então a decisão deve ser a correta e pensando desse jeito por que pode ser essa a decisão correta o que os ucranianos viram para manter Barmut ao invés de abandonar a cidade e a questão toda é a seguinte a estratégia ucraniana em Barmut todo mundo sabe é desgastar as tropas russas é atritar é matar muitos russos os ucranianos querem desgastar as tropas russas justamente porque planejam uma contra-ofensiva e essa contra-ofensiva vai ter muito mais sucesso se ela encontrar tropas menos recheadas vamos colocar assim com menos gente quanto mais russos eles matarem agora mesmo que sejam russos desqualificados russos que não tenham muita capacidade é um russo a menos que eles vão ter que enfrentar quando fizerem a contra-ofensiva então a ideia dos ucranianos é justamente fazer o o atrito atritar brigar com os russos em posição que os russos avancem por quê? porque a gente sabe isso é um padrão quem avança tipicamente perde mais soldados do que quem defende quem defende está numa posição privilegiada então eles querem que os russos continuem tentando avançar e com isso morrendo em grandes quantidades essa é a estratégia ucraniana no final das contas e qual que era o medo dos ucranianos nessa história toda que Barmut se tornou uma cidade muito simbólica vamos supor que os ucranianos saiam daqui e estabeleçam a defesa em Chassiviar era perfeitamente razoável imaginar que os russos iriam tomar Barmut iam fazer um carnaval na mídia com isso não tomamos Barmut não sei o que lá avançamos conseguimos e coisa e tal embora Barmut não tenha nenhum valor estratégico o que que aconteceu depois disso o próprio Prigogin o líder lá do grupo Wagner falou que depois de Barmut eles iriam fazer uma pausa iriam reestruturar as forças do grupo Wagner e coisa e tal então esse era o problema depois de tomar Barmut muito provavelmente as tropas russas iriam fazer uma espécie de vamos fazer um reagrupamento vamos reajustar agora que a gente ganhou avançamos conseguimos tomar Barmut podemos comemorar e podemos agora ir para a retaguarda e reagrupar e preparar as tropas e os ucranianos não querem isso eles querem que os russos continuem atacando justamente porque eles conseguem dessa forma diminuir a quantidade de russos conseguem atritar os russos então por isso defender Barmut ficou tão importante mesmo que o nível de atrito que eles consigam mesmo que eles não estejam conseguindo matar mais tantos russos por ucraniano quanto estavam antes ainda é fundamental manter Barmut para manter os russos brigando repara que com isso os ucranianos conseguiram manter os russos brigando por mais o mês de março todo estamos no finalzinho de março e agora que os russos estão começando a enfraquecer a parar de tentar atacar porque já estão no limite deles então se os ucranianos tivessem lá no final de fevereiro como muita gente falou lá no final de fevereiro entregue Barmut o que eles teriam feito teriam feito a comemoração reagrupamento e coisa e tal e parariam de tentar avançar ou seja não dariam a oportunidade aos ucranianos de ficar matando o russo esse tempo todo então essa é a questão mesmo que o fator não seja tão bom ainda valia a pena manter Barmut para evitar que os russos entrassem num reagrupamento numa restauração de tropas e se preparassem para a ponta ofensiva enquanto eles não tomam Barmut eles não tem essa alternativa porque se eles recuarem agora ah não vamos fazer um reagrupamento agora vai ficar parecendo derrota para eles eles não vão parar eu acho que ele matou essa charada o Anders Pucknilsson quem quiser no canal dele é o nome dele aqui bem interessante as colocações que ele fez ele não libera muitos vídeos até muito de vez em quando que ele libera um vídeo mas realmente eu achei o ponto que ele fez bastante interessante bom só para complementar a linha de frente eu já adianto para vocês que não teve nenhuma outra grande novidade aqui Barmut continua a mesma situação os russos avançaram um pouco ao sul avançaram um pouco ao norte mas também nada significativo no flanco aqui os russos continuam tentando tomar Orihovo Vasilivka e não conseguem e também avançar aqui para oeste também não conseguem aqui na região de Soledar mais ao norte ele está falando aqui dessa região aqui Pedorivka e Rosdolivka que são essas duas cidades aqui também os russos tentam avançar aqui para tentar atingir Siversk mas também já há muito tempo que eles tentam e não conseguem e o que aconteceu recentemente é que nas últimas 48 ou 72 horas não teve nenhuma tentativa de avanço russo ali acho que eles desistiram de fato disso então fora isso não teve nenhuma grande novidade tirando esses pontos que a gente mencionou aqui a Azon aqui em Barmut e lá aquele complexo de mísseis em Avdivka o Instituto para Estudo da Guerra foca a análise dele aqui na entrevista do Putin que a gente vai falar daqui a pouco que é justamente sobre a produção de tanques e coisa e tal que a Rússia agora vai reativar o seu complexo militar e vai produzir 1.600 tanques por ano e o Ocidente pode mandar 400 tanques para a Ucrânia que não vai fazer diferença que a gente vai produzir 1.600 por ano e coisa e tal e não vão enfim e também mais adiante ele fala sobre a questão de colocar armas nucleares táticas em Bélaros no dia 1º de julho e isso daí na verdade é só mais uma etapa dessa escalação nuclear desse negócio o Putin sempre faz isso mas enfim eles colocam aqui ele continua o risco de realmente chegar numa guerra nuclear continua extremamente baixo o Putin já planejava colocar armas nucleares em Bélaros bem antes de 2022 e escolheu esse momento só pela questão informacional para fazer propaganda tentar colocar de novo o mundo naquela história se o ocidente ficar ajudando a Ucrânia vai ter guerra nuclear e coisa e tal não não vai ter não vai ter guerra nuclear só que isso é a única cartada que restou ao Putin antes da gente chegar na entrevista do Putin que ele falou aquelas coisas todas vamos falar primeiro de um outro absurdo que aconteceu ontem do vazamento de alguns documentos do FSB que confirmam que o Putin planejava estabelecer campos de concentração na Ucrânia e um terror de casa a casa ou seja o FSB iria entrar em Kiev em cada casa de Kiev para tentar pegar ucranianos e coisa e tal e separar o pessoal que é favorável à Rússia do pessoal favorável à Ucrânia e enfim estabelecer um reino de total terror na Ucrânia era o plano original do Putin na invasão dele a gente vê agora como foi importante a batalha de Kiev porque de fato o plano russo quase funcionou se os ucranianos não conseguem reter Rostomel por mais algumas horas se a defesa de Kiev aqui na região não consegue segurar os russos aqui na região isso iria acabar acontecendo e aí o plano do Putin daria certo eles tomariam Kiev e daí é possível imaginar que o resto do exército ucraniano se desmanchasse sem o centro de comando e lembra naquela época eles não tinham armas ocidentais não tinham preparação foram pegos meio de surpresa então assim foi realmente quase que um milagre o fato de que os ucranianos conseguiram bolar um plano e segurar as tropas russas que eram massivas eram muitas tropas russas vindo aqui conseguiram segurar e proteger Kiev isso daqui segundo diz o John Spencer é um mapa usado de fato no planejamento pelo pessoal que estava ali é realmente curiosa a imagem que eles fazem aqui dos vários batalhões das várias armas que estavam sendo usadas aqui parece que a parte mais escura eram os ucranianos fazendo a defesa da cidade e aqui as tropas do inimigo que chegaram realmente bem perto de Kiev e muito importante lembrar fazem exatamente um ano da vitória ucraniana na batalha de Kiev foi justamente no dia 26 de março há um ano atrás que os russos anunciaram que iriam sair do norte da Ucrânia ou seja perderam completamente a batalha de Kiev e não não foi nenhum gesto de boa vontade como a gente falou nos vídeos da época os ucranianos estavam avançando já estavam cercando ou seja os russos saíram porque tinham que sair porque seria muito pior para eles se continuassem insistindo aqui no norte da Ucrânia não teve gesto de boa vontade nenhum um ano da grande vitória ucraniana no norte mas a coisa mudou os ucranianos conseguiram repelir os russos lá em Kiev conseguiram segurar os avanços deles em outros lugares e até retomar muita coisa e aí agora o Putin está altamente chateado porque o ocidente continua mandando ajuda para a Ucrânia e eles estão se vendo agora na situação de que a ofensiva de inverno deles não funcionou não conseguiram avançar nada e sabem que vai vir uma contra-ofensiva ucraniana muito forte agora com muitas armas ocidentais e daí aqui tem um videozinho engraçadinho de um tanque russo que acaba sendo destruído por um javelim mas o Putin falou que não tem problema porque eles já vão usar várias outras armas que eles não usaram ainda como por exemplo o T-54 T-34 catapultas e coisa e tal o pessoal está fazendo brincadeira aqui mas o fato é que foi justamente isso que o Putin falou na entrevista que ele deu ontem lá para uma rede de televisão aqui é a Ria Novost que é uma revista russa está falando aqui da íntegra da entrevista e coisa e tal como é um absurdo que os Estados Unidos estão mandando tanques e ele fala da munição de urânio depletado como se fosse uma coisa urânio depletado é um pouco melhor do que tungstênio em munição para perfuração de tanque mas não tem nada de mais não tem nada de nuclear não tem nada de diferente e daí mas lógico a propaganda russa não porque isso pode causar pode gerar problemas de câncer nas pessoas e coisa e tal olha só se você for atingido por uma munição de urânio depletado se você não morreu ali no momento que você foi atingido você já está com sorte meu amigo é para matar as pessoas mesmo não tem esse negócio não enfim a radiação do urânio em si é muito pequena para causar danos à população civil ou a outras outras pessoas enfim é claramente caso de propaganda a gente já falou sobre isso não tem lógica nenhuma esse negócio de criticar o urânio depletado ou urânio empobrecido como algumas pessoas dizem eu não sei eu procurei tanta gente criticou por eu estar falando urânio depletado que eu procurei no dicionário e tinha sim é um neologismo é verdade é uma espécie de palavra emprestada do inglês mas já está nos dicionários de português então com o sentido correto parece que é muito usado também em termos de biologia medicina e coisa e tal então depletado existe sim enfim e vocês sabem eu sou da área de informática então o que eu mais estou acostumado a fazer é ver palavra em inglês sendo usado em português eu não sinto nenhum problema com isso para mim até melhor enfim fez essa reclamação toda aqui mas o que chamou a atenção foram as outras coisas que ele falou ao longo dessa entrevista essa parte do urânio a gente já sabia a primeira coisa que eles dizem é o seguinte a Ucrânia está usando 5 mil cartuchos por dia de artilharia e os Estados Unidos faz apenas 14 ou 15 mil por mês então essa conta não fecha vai acabar a munição ele esquece de avisar que isso também vai acabar a munição para a Rússia da mesma forma e como a gente viu tanto os Estados Unidos quanto a Europa já estão ampliando as suas fábricas de munição para atender essa necessidade e segundo ele disse a defesa russa vai produzir 3 vezes mais munição do que o Ocidente consegue suprir para a Ucrânia pode ser pode ser que sim talvez ele consiga e além disso enquanto o Ocidente manda 400 tanques para a Ucrânia a Rússia vai produzir mais de 1600 tanques e é aí que tem esse problema porque como lembra o David D o David D é um militar aposentado americano e ele fala aqui que olha só nos últimos 20 anos a produção média de tanques russos foi de 19 tanques por ano e não estou contando o T-14 Armata que não teve nada ou seja foi muito pequena a produção de tanques ah mas a Rússia vende tanques para a Índia vende tanques para a África não sei o que lá é tem fábricas de tanques fora da Rússia que fazem os tanques russos sob licença mas na Rússia mesmo a produção na Rússia é muito pequena no final das contas por quê? porque a Rússia quando terminou a União Soviética tinha um estoque enorme de tanques acabou ficando meio que não produzindo tanta coisa eles podem chegar a produzir 1600 tanques por ano como eles estão dizendo aqui até pode eles tem fábrica para isso tem capacidade mas a verdade é que é pouco provável isso daí e também como diz o Defmon vão ser 1600 tanques dispositivos óticos eletrônicos porque a Rússia não consegue isso devido as sanções enfim o Putin está ameaçando dizendo que não que a gente vai produzir muito munição eu acho que eles são capazes de produzir mesmo munição eles devem ter indústria para fazer isso não vai ser fácil até porque reativar essas indústrias é complicado mas pode ser que eles consigam agora os tanques eu duvido muito e a outra coisa é a seguinte tem tanques e tanques como a gente viu os russos já estão usando tanques T-55 que é coisa muito velha hoje em dia seria considerado totalmente obsoleto e produzir 1600 desse tipo de tanque não vai ajudar muita coisa em face de um Challenger ou de um Abrahams que realmente tem uma capacidade muito maior no final das contas outra coisa é que a Rússia e esse é o ponto que o pessoal está falando mais nessa entrevista é justamente que o Putin falou que vai colocar armas nucleares mais especificamente mísseis nucleares táticos em Bélaros e aí pronto entrou a engrenagem da máquina de propaganda russa você já está vendo os russetes aqui no Brasil está vendo a OTAN vai causar o fim do mundo não sei o que lá como se a OTAN tivesse culpa de alguma coisa quem tem culpa é a Rússia foi a Rússia que invadiu a Ucrânia a OTAN não tem nada a ver com isso e depois não vai ter não vai acontecer esse negócio a gente já explicou porque o Putin usa essa carta de ameaça nuclear todas as vezes mas na verdade não vai fazer nada e tem gente falando também que é OTAN agora vai ter que responder OTAN vai ter que falar alguma coisa e sinceramente eu não sei eu não sou OTAN não tem como saber o que vai acontecer mas eu acho que eles não vão fazer nada drástico vão condenar a Rússia evidentemente a Rússia está isso aqui é um artigo de 2018 explicando como Rússia mandou armas nucleares para Kaliningrado Kaliningrado vocês sabem é essa parte aqui é um pedacinho da Rússia desligado do território russo mas aqui é Rússia e tem armas nucleares aqui então para para pensar que diferença faz ter armas nucleares aqui em Bélanus e ter aqui na Rússia uma coisa que ele não deixou claro nessa história é quem que iria comandar essas armas nucleares porque faz uma diferença enorme você pode entender que se você for colocar armas nucleares aqui em Bélanus e dar o controle dessas armas para o Lukashenko isso representa um risco sim porque o Lukashenko é maluco mas eu duvido que os russos vão entregar essas armas para o Lukashenko até porque existe o risco do Lukashenko usar elas contra a Rússia então eu não acredito que eles vão fazer isso eles provavelmente vão fazer uma base lá em Bélanus mas os russos vão continuar controlando então que diferença tem de Bélanus para Kaliningrado não tem diferença nenhuma não muda nada no final das contas em termos de posicionamento nuclear e olha só aqui 27 de fevereiro de 2022 foi quando foi a votação em Bélanus para permitir que a Rússia colocasse armas nucleares em Bélanus isso foi ano passado fevereiro do ano passado dias depois da invasão russa da Ucrânia e aqui no dia 21 de dezembro quando o Putin fez uma visita lá a Minsk aparentemente foi nesse momento que eles combinaram esse negócio ou seja isso não é novidade nenhuma a OTAN já está sabendo disso há muito tempo não faz nenhuma grande diferença em termos de estratégia de novo muito pouco provável que eles vão deixar esses mísseis na mão do Lukashenko vai ser uma base russa ali controlada pelos russos então não mudou nada é só mais uma cartadinha do Putin mais um choro de perdedor dele que a única coisa que ele sabe fazer nessas horas é falar olha vou acabar com o mundo vou usar arma nuclear mas não vai nada não tem essa possibilidade enfim ou seja isso não é nem novidade nem muda nada então eu não acho que a OTAN vai fazer grandes coisas disso daí vai condenar a Rússia evidentemente talvez mande mais armas para a Ucrânia e vai ficar nisso daí tem gente falando não que a OTAN vai botar armas na Polônia e não sei o que lá que diferença vai fazer já tem Kaliningrado que diferença outra coisa também essas armas todas esses mísseis todos tem alcances muito maiores meio que não faz grandes diferenças foi-se a época que os mísseis precisavam estar em Cuba para atingir os Estados Unidos hoje em dia os mísseis de qualquer lugar atingem os Estados Unidos sem problema nenhum enfim estão fazendo um escarcel em cima disso daqui principalmente porque é a ideia da propaganda russa de causar o medo nas pessoas de uma guerra nuclear mas não tem nada de significativo nisso bom outra coisa que o pessoal está falando também é o David Dita falando aqui também que muita gente está falando sobre não quando a China começar a ajudar a Rússia aí pronto aí a Ucrânia acaba não sei o que lá e ele fala aqui que não tem indicação disso não a maior empresa de transporte marítimo lá da China na verdade anunciou que não vai mais mandar containers para a Rússia justamente para evitar sanções secundárias né a China proibiu a manutenção de aeronaves russas na China a mesma coisa que a Turquia fez por que isso para evitar sanções secundárias né a China baniu cartão de crédito russo na China se recusou a mandar essa última visita do Xi Jinping o Putin esperava que ele mandasse pelo menos o que eles chamam de dual use machines ou seja máquinas de duplo uso coisas que podem ser usadas numa guerra e coisa e tal e ela se recusou a mandar mesmo isso e enfim mandou no final das contas a única arma que parece ter ido foram mil AR-15 semi-automáticas e isso não quer dizer absolutamente nada no final né enfim um monte de informações aqui sobre a China bloqueou a Coreia do Norte de mandar armas para a Rússia proibiu a Coreia do Norte de mandar armas para a Rússia por aquilo que a gente falou a China não tem nenhum interesse na vitória da Rússia sobre o Canary a China quer que a guerra acabe rápido para voltar a economia e ela se livrar desse negócio a Rússia está piorando a situação é lógico ela não quer se indispor com a Rússia mas a verdade é que a Rússia nesse momento não tem alternativa o que a China quiser a Rússia vai fazer né tanto que dizem também que o Xi Jinping foi embora da Rússia várias horas antes do previsto era previsto que ele ficasse o segundo dia inteiro lá na Rússia antes de voltar para a China mas eles não chegaram a nenhum acordo nesses termos então o Xi Jinping voltou até antes para não perder tempo com isso daí né ou seja essa ideia de que a China vai ajudar a Rússia não vai não e olha só teve mais notícia que o Xi Jinping rechaçou o uso de gás russo e limitou o apoio chinês à aventura bélica de Putin na Ucrânia como a gente disse não é interesse da China ajudar a Rússia a China quer que a guerra acabe o Xi Jinping foi lá numa de tentar fazer uma convencer o Putin a parar a guerra a fazer a paz aquilo que a gente falou tinha um plano de paz e coisa e tal a imprensa chinesa só falava no plano de paz do Xi Jinping a imprensa russa só falava no Xi Jinping ajudando com armas a Rússia e aparentemente nem o gasoduto o poder da Sibéria que é um gasoduto que o Putin queria o financiamento chinês para a construção desse gasoduto nem isso ele conseguiu no final das contas né o Putin ver o quanto que ele perdeu a Europa financiou os gasodutos todos entre a Rússia e a Europa e olha o problema que isso deu para a Europa acabou perdendo tudo talvez por isso que a China não quis fazer negócio com a Rússia vou financiar um gasoduto para você me vender gás barato para ficar dependente de você e depois amanhã vai ter uma guerra qualquer você vai ameaçar cortar o meu gás melhor não o Putin colocou a Rússia nesse tipo de problema bom uma outra curiosidade mas isso aqui era esperado porque cada vez mais russas viajam ao Brasil para dar a luz é o mesmo motivo pelo qual elas viajam para a Argentina a gente já falou sobre isso aqui no Brasil também você nasceu no Brasil você é brasileiro então o filho já tem automaticamente dupla cidadania como brasileiro e russo porque é filho de pais russos então eles veem isso como uma opção as russas veem isso como uma opção e além do que se elas quiserem elas ficam aqui no Brasil um ano depois que você tem um filho brasileiro você pode morar no Brasil você tem o direito de morar no Brasil depois de um ano morando no Brasil você pode requerir a naturalização ou seja ganhar um passaporte brasileiro então isso é uma coisa que muitos russos tem feito tem feito muito na Argentina mas por uma questão de clima lá ser mais similar ou da Rússia coisa e tal e aqui no Brasil adivinha a maior parte vai para Florianópolis justamente lá no sul do Brasil também onde também tem um clima um pouco mais compatível embora seja o pessoal vê o inverno nosso aqui é verão para eles lá a verdade é essa mas enfim tem vindo muito para o Brasil também para dar a luz aqui e por último um problema aqui para o Brasil vocês lembram daquele Sergei Sheskarov que era um russo que se fez passar para o brasileiro então ele esteve aqui no Brasil ele morou no Brasil muito tempo era um espião russo e daí daqui ele tentou uma vaga no Tribunal Penal Internacional ele ia ser estagiário lá só que foi descoberto foi descoberto como um agente do FSB na verdade desculpa um agente da GRU que é o serviço secreto russo e no final das contas ele foi preso ele está preso lá em Brasília lá na Papuda e o que aconteceu com isso a Rússia fez um pedido de extradição para o Brasil e o Brasil está aceitando porque por tradição se o país da naturalidade do prisioneiro pede a extradição se estiver cumprindo todos os acordos essa extradição é feita para ele cumprir pena lá na Rússia curiosamente o Brasil coloca como objeção apenas que ele não pode ter penas piores do que aqui no Brasil então se por exemplo o crime que ele cometeu aqui no Brasil tem pena de 10 anos e lá na Rússia tem 20 anos de pena a Rússia tem que aceitar que ele só vai ficar 10 anos preso só que qual que é o erro dessa história o erro dessa história é que esse cara é um espião russo então se ele for lá para a Rússia ele vai ser imediatamente perdoado a Rússia quer trazer o espião dela de volta não quer punir o cara lá então evidentemente isso é um absurdo aí o Cristo Grozev está falando aqui que no final das contas parece que os americanos criaram um processo lá também criaram um inquérito contra ele lá justamente para poder fazer também o pedido ao Brasil pelo pelo extradição dele então muito em breve o Brasil deve estar recebendo um outro pedido de extradição desse cara para os Estados Unidos né então porque realmente esse pedido de extradição russo está na cara que não pode fazer isso o cara espia um russo não é que a Rússia planeje punir ele lá não a Rússia vai soltar ele enfim vamos ver se isso daqui realmente funciona se de fato os Estados Unidos mandam esse pedido de extradição para o Brasil e vamos ver o que faz a justiça brasileira né porque eu acho que tinha que extraditar para os Estados Unidos o crime que ele cometeu foi muito maior do que aqui com o Brasil de falsificação de documentos e coisa e tal tinha que mandar esse cara para ele ser punido adequadamente vamos ver o que vai acontecer obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela